Que Deus abençoe, queridos irmãos, pastor Rivair falando com vocês, aqui estamos mais uma vez para orar a Deus e apresentar a sua vida nas mãos do Todo-Poderoso. Hoje, queridos irmãos, é uma quarta-feira, estivemos ministrando a Palavra de Deus, que palavra tremenda que Deus colocou no meu coração hoje aqui no Rio de Janeiro. E agora eu tenho certeza que Deus já está colocando no seu coração também uma vontade imensa de buscar a presença de Deus. Você que está neste momento aflito, desesperado, levante a sua cabeça porque eu quero apresentar a sua vida nas mãos do nosso Deus. Jesus, ele é muito claro nas suas palavras quando ele diz, meu querido irmão, tudo o que pedires a Deus crendo, Deus te concederá. A pergunta que eu faço para você neste momento, você precisa de um milagre das mãos de Deus? Você necessita de um milagre das mãos de Deus? Então o momento é esse de você clamar a Deus, o momento é esse de você buscar a face do Senhor Jesus, enquanto se pode achar. Eu quero pedir neste momento, aproveitando a sua fé, e pedir para você compartilhar, compartilhe esta oração com o maior número de pessoas que você possa compartilhar. Envie para todos os seus amigos, porque com toda certeza a mão de Deus estendida já está para te honrar. Jesus, ele está neste momento pronto para trazer um milagre para a sua vida. Você que necessita da cura, você que necessita do livramento, você que necessita da restauração de Deus, você que necessita de um toque das mãos de Jesus, você não pode, meu querido irmão, não pode, minha querida irmã, de maneira nenhuma viver do jeito que você está vivendo. Levante a sua cabeça, o inimigo está fazendo de tudo para você se entregar à depressão, à solidão, mas neste momento eu quero pedir para você levantar a sua cabeça e contemplar o agir de Deus. Nós vamos terminar este dia de hoje cantando o hino da vitória. Quem sabe estou falando com pessoas que foram surpreendidas por alguma batalha, por alguma guerra, por alguns desafios. Deus está dizendo, não é para as tuas mãos, mas é para as mãos de Deus. Meu filho, esforça-te, tem de bom ânimo, porque o Senhor, ele vai tomar a frente e vai decretar vitória em todas as áreas que você está enfrentando. No livro de 2ª Reis, no capítulo 5, versículo 1º ao 4, a Bíblia vem nos informar, meu querido irmão, acerca do milagre que Deus operou na vida de Namã. Quero falar nesta noite sobre o milagre que aconteceu na vida de Namã, o leproso general importante do rei da Síria. Este milagre teria sido impossível sem o testemunho valoroso de uma moça que servia a esposa do general. Este relato bíblico foi uma das histórias mais pregadas que tem feito muitas pessoas entender sua necessidade de obedecer a palavra do Senhor, o que é a história do filho pródigo do Novo Testamento e esta história do Antigo Testamento. Namã, você talvez não sabe, mas eu quero expressar para você, Namã teve duas atitudes para que acontecesse o milagre na vida dele. Primeira atitude, Namã teve que obedecer. Segunda atitude, Namã teve que perseverar. São duas coisas que vai fazer a história da sua vida mudar. Primeiro, obedecer. E segundo, perseverar. Namã obedeceu, tomou atitude para mergulhar. E ele perseverou, porque no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto e no sétimo mergulho, ele levantou daquelas águas restauradas para a glória de Deus, nosso Pai. Mas ele era leproso. Ao alcance dele, estava tudo o que qualquer homem nesta vida desejava. Ele era general do exército, tinha em autoestima, era homem valoroso, de prestígio e famoso. Mas algo estava mal. Este problema estragava tudo para ele. Ele era leproso. É possível que um homem, hoje em dia, alcance qual mesmo Namã alcançou. É possível alcançar os prestígio, a fama, as riquezas, etc. Mas se alcançar tudo isso e lhe faltar uma experiência pessoal com Deus, em realidade não alcançou nada. A Bíblia diz que a nossa justiça é como as tropas imundice. O que mais faz falta ao ser humano é obedecer a voz de Deus que chama o coração humano, lhe convidando a uma relação pessoal com Jesus Cristo. O mensageiro e a sua mensagem, nos versículos 2 e 3, diz, E da Síria, tinha saído bandas armadas e tinham levado cativo da terra de Israel, uma moça a qual servia a mulher de Namã. Ela disse a sua senhora, Se rogasse o meu senhor ao profeta que está em Samaria, ele sararia de sua lepra. Deus permitiu que essa moça fosse levada em cativeiro e que foram postas na casa do leproso para lhe dar a mensagem de salvação. Indutivelmente, ela foi instruída por pais temerosos a palavra de Deus sobre o conhecimento do Deus Todo-Poderoso. Há outros dois servos que lhe dão uma boa mensagem, estes homens necessitando a obra do mensageiro do profeta, os mesmos criados de Namã. Olha, querido irmão, o importante não era os mensageiros, eram as mensagens que eles levavam. A obediência ou desobediência. Namã disse ao rei que esta moça havia dito, o rei da Síria mandou a carta ao rei de Israel, dizendo que, portanto, na mesma, era um homem de muito valor e que sararia de sua lepra. O rei de Israel se sentiu incapaz, pois ele não era o que se deveria ter dirigido a Namã. Quando chegou Namã à casa do profeta Eliseu, esperava ver o profeta sair ao seu encontro, mas Eliseu simplesmente disse seus ajudantes que saísse e dissesse ao Namã, para ele receber a cura de sua lepra, era necessário ir ao Jordão e mergulhar sete vezes. O verso 11 diz, E Namã muito indignou-se e foi dizendo, Eis a que eu dizia para meu, sairá ele logo, as palavras sublinhadas, eu e meu, olha meu irmão, são palavras egocêntricas, antes que Deus faça o milagre, grande no homem, as palavras que eu e meu devem ser conquistadas. Uma mudança de opinião. O verso 12, Habana e Farfar, rios de Damasco, não são melhores que todas as águas de Israel, disse Namã. Se me lavar neles, não seria também limpo? E se voltou e foi zangado. Namã poderia ter se lavado em qualquer rio, mas não sararia da sua lepra, porque ele estava sendo rebelde. A palavra que havia saído do coração de Deus. Namã queria água clara e abundante, mas Deus queria as águas turvas do Jordão. Namã estava confundido com simplicidade do remédio apresentado pelo profeta. Segundo ele, faria algo que estivesse ao seu alcance, mas não seria lavar nas águas sujas. O verso 13 diz, Mas seus criados lhe aproximaram e lhe falaram dizendo, Meu pai, se o profeta te mandasse algumas grandes coisas, não faria? Quanto mais te dizendo, te lava e será limpo. No verso 14, Então decidiu e se mergulhou sete vezes no Jordão, conforme a palavra do varão de Deus. E sua carne voltou como a carne de um menino e ficou limpo. Que perfeita ilustração do poder, da transformação do Senhor Jesus Cristo, que a pele do general tinha ficado como a pele de um menino. significa não só limpeza física, mas também uma renovação interna que trocou totalmente a maneira de pensar e atuar de Namã. No verso 15, ele vai dizer, Ei, aqui agora conheço que não há Deus em toda a terra, a não ser no Deus de Israel. Rogo-te de que receba algum presente de seus servos. Você está entendendo, meu querido irmão? Namã ele resistiu. Namã ele não queria, de maneira nenhuma, fazer conforme as palavras havia falado o profeta de Deus. Quantas pessoas com o seu coração duro estão neste momento padecendo. Padece porque quer, porque Jesus está neste momento com as suas mãos estendidas, olhando para você no meio deste vale que você está enfrentando e está dizendo, Existe uma saída para o seu problema. E como, pastor, que vai sair, como que vai surgir, pastor? Como que vai surgir, meu irmão? Vai surgir através da oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E é isso que eu quero que você entenda, que neste momento a tua insistência, a tua obediência te levará a viver um milagre que você nunca viveu. Não sei qual é o teu problema, não sei qual é a tua diversidade, não sei qual é a guerra que você está enfrentando, mas através de você obedecer a palavra de Deus, você vai mergulhar e o milagre vai acontecer na sua vida na mesma hora. Vamos falar com Deus através da oração. Maravilhoso, eterno, soberano Deus, aqui estou, meu Deus, mais uma vez, orando com milhares e milhares de vidas, meu Pai, que estão em uma só fé, clamando juntamente comigo, meu Pai, porque já entendeu, Senhor, que a resposta virá das suas mãos e não virá das mãos do homem. meu Deus, o homem pode se levantar e dizer não, mas o Senhor já se levantou e já disse sim. Olhai, meu Deus, agora para o teu servo, para a tua serva, meu Pai, que está em grandes aflições, meu Pai, angustiado, deprimido, desesperado, meu Deus, hoje é o dia de nós levantarmos a nossa cabeça, meu Pai, para alcançar o grande milagre das suas mãos. Meu Deus, nesta peleja, não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por nós. Meu Deus, assim, Senhor, como a tua palavra ela alcançou na mão, Senhor, eu já estou vendo, meu Deus, a tua palavra, alcançando a casa deste homem, a casa desta mulher, meu Pai, que está aflita, desesperada, meu Pai, angustiada, meu Deus, precisando muito de uma palavra do Senhor. Tu és o Deus que muda, meu Pai, a trajetória daqueles que estão em lágrimas. Tu és o Deus que levanta o caído. Tu és o Deus que transforma, meu Pai, a situação de vida que esta pessoa está vivendo. Meu Deus, ela está solitária, meu Pai, ela está desesperada, meu Pai, ela está angustiada, Senhor, à espera de um milagre, meu Deus. E hoje, meu Pai, nós estamos nos colocando na Tua presença como servos intercessores, intercedendo por cada um, meu Pai, intercedendo por cada família, intercedendo por cada jovem, por cada senhor, por cada senhora, meu Pai. Meu Deus que já enviou os seus pedidos de oração, olhai para o Teu povo, meu Pai, que carece de um milagre das Suas mãos, ó Senhor Jesus, responde agora a oração de cada um, meu Pai, que está entrando na Tua presença, que está invocando, meu Pai, o Teu santo nome neste momento. Estende as Tuas mãos, Senhor, e faz o que o homem não fez. meu Deus, realiza, Senhor, ó meu Deus, eu creio que quando o Senhor vem para fazer, homem nenhum pode impedir, traga a resposta, meu Pai, neste momento, meu Deus, o Senhor é Deus que toca, o Senhor é Deus que realiza, o Senhor é Deus que transforma a situação de vida, meu Pai, de cada pessoa, meu Deus, que está em oração, que está perseverando, meu Pai, que está crendo, Senhor, na resposta que virá das Tuas mãos. Tu és o Deus que quando vem para fazer, homem nenhum pode impedir, honra, meu Deus, agora, a fé deste homem, a fé desta mulher, meu Pai, meu Deus, que está, Senhor, derramando lágrimas e mais lágrimas neste momento, meu Pai, meu Deus, ela já entendeu, Senhor, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos e é por isso, meu Deus, que eu me coloco neste momento na Tua presença, Senhor, pedimos, meu Deus, ao Deus da misericórdia, ao Deus que não perde batalha, toca, meu Deus, agora na saúde, toca, meu Deus, agora, Senhor, nesta casa, toca, meu Deus, agora, meu Deus, na vida desta pessoa, meu Deus, que está necessitando de um agir do Senhor, que está necessitando, meu Pai, de uma palavra do Senhor apenas, meu Deus, eu tenho certeza que por intermédio desta oração, o mal não vai resistir, o inimigo, meu Pai, vai bater em retirada, e o Seu nome será glorificado, venha, meu Deus, mover as Tuas mãos, Senhor, em prol de cada vida, em prol deste jovem, em prol desta jovem, meu Pai, que está na fé, clamando, que está na fé, suplicando, meu Pai, olha aí, meu Deus, que situação delicada que esta pessoa está vivendo, meu Deus, ela pede, Senhor, o socorro do Senhor agora, ela pede, meu Pai, a transformação, meu Deus, agora, e é hoje o dia, meu Pai, que vai ficar marcado na memória deste homem, na memória desta mulher, meu Pai, como o dia de muitas bênçãos, o dia de uma grande vitória, meu Deus, a Tua palavra, Senhor, ela é fiel e verdadeira, quando ela chega a mencionar, meu Pai, que todas as coisas, podemos naquele que nos fortalece, meu Deus, o Teu povo, ó, meu Pai, está na fé, o Teu povo, meu Pai, está perseverando, em busca, meu Pai, de um milagre, em busca da cura, em busca, meu Pai, da salvação da Sua família, não deixa, meu Pai, o inimigo das nossas almas vencer, meu Deus, em Ti, nós somos mais do que vencedor, faz, meu Pai, algo novo acontecer, em prol da vida, em prol da casa desta pessoa, em prol do lar deste homem, meu Pai, em prol do lar desta mulher, Senhor, meu Deus, que está na fé, clamando, que está na fé, suplicando, meu Pai, transforma, meu Deus, agora, meu Deus, esta batalha, Senhor, que o Teu servo, a Tua serva, ela vem enfrentando, de dia, e de noite, meu Pai, são almas preciosas, ao Teu reino, são vidas preciosas, ao Teu reino, meu Pai, meu Deus, que está entrando, neste momento, meu Pai, que está suplicando, neste momento, meu Deus, ela necessita, Senhor, apenas de uma palavra, do Senhor, meu Deus, coloca, meu Pai, a Tua cura, Senhor, agora, coloca, meu Deus, os Teus livramentos, Senhor, entra, meu Deus, agora, em todas as áreas, meu Pai, que esta pessoa, meu Deus, ó Senhor Jesus, tira, meu Pai, esta batalha, do inferno, Senhor, que vem, meu Deus, dia após dia, lutando contra a vida, deste homem, lutando contra a vida, desta mulher, meu Pai, eu tenho certeza, meu Deus, que neste exato momento, meu Pai, o Senhor, vai jogar, o inimigo, por terra, meu Pai, e vai transformar a situação que esta mulher está vivendo, meu Deus, que coisa tremenda, é contemplar o Teu povo, meu Pai, perseverando, meu Deus, buscando a Tua face, enquanto se pode achar, tira, meu Deus, agora, este impedimento maligno, tira, meu Deus, agora, este impedimento satânico, meu Pai, que foi enviado, meu Deus, para atrapalhar a vida desta pessoa, viver uma vida de Pai, meu Deus, é o Salmo 91, quando diz a Tua Palavra, aquele que habita, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, meu Deus, eu tenho certeza, que neste momento, meu Pai, as Tuas mãos já estão, Senhor, estendidas, meu Pai, estendidas, Senhor, neste momento, meu Pai, transforma, meu Deus, esta situação, transforma, meu Pai, meu Deus, a vida desta pessoa, meu Deus, através da oração, ó Senhor Jesus, confirma, meu Deus, da vida, de cada um, Senhor, que está, meu Pai, aflito, desesperado, angustiado, meu Pai, ela grita pelo socorro, ela grita, meu Pai, pedindo, faz um milagre, Senhor, meu Deus, quantas pessoas, que estão hospitalizadas, meu Pai, desenganada pelos médicos, os médicos, desenganou, mas o Senhor, não desengana ninguém, entra, meu Deus, agora, com o Teu poder, dentro desta UTI, dentro desta CTI, meu Pai, entra, meu Deus, com o Teu poder, Senhor, agora, meu Deus, em todas as áreas, da vida desta pessoa, da vida deste homem, meu Pai, da vida, Senhor, da vida para aquele que não tem, meu Deus, esta criança hospitalizada, meu Deus, hoje, Senhor, é um dia decisivo, para muitas pessoas, meu Pai, que estão, Senhor, no vale, o vale que ela está enfrentando, meu Pai, vai terminar agora, para a Tua glória, honra, meu Deus, agora, a fé deste povo, meu Pai, meu Deus, que está invocando, pelo Teu nome, pedindo, Senhor, meu Deus, eles estão cansados, de padecer, cansados, de sofrer, cansados, meu Pai, de viver uma vida, tribulada, de viver uma vida, meu Pai, desesperados, Senhor, eles estão, agora, neste momento, Senhor, faz, meu Deus, o que o homem não fez, tira, meu Deus, do caminho, desta pessoa, esta muralha, tira, meu Deus, do caminho, deste homem, Senhor, esta batalha maligna, maléfica, meu Pai, meu Deus, quantas crianças hospitalizadas, quantas pessoas, meu Pai, estão, neste momento, meu Deus, precisando, muito, de uma resposta, do Senhor, ó, meu Pai, que coisa linda, meu Pai, é ver o teu povo, meu Deus, clamando, suplicando, invocando, o teu nome, meu Pai, são pessoas, meu Deus, aflitas, são pessoas, meu Pai, que estão, neste momento, meu Deus, necessitando, muito, apenas, de uma palavra, meu Pai, e a palavra, não vem do homem, a palavra, ela vem do Senhor, tu és o Deus, que quando vem, para pelejar, homem nenhum, pode impedir, meu Deus, como diz a tua palavra, esforça-te, tem de bom ânimo, e é por isso, que aqui estamos, meu Pai, nos esforçando, em oração, intercedendo, todas as noites, meu Pai, repreende, meu Deus, esta artimanha, maligna, esta força diabólica, meu Pai, que tem sido enviada, meu Deus, é uma tristeza, que este coração sente, é uma tristeza, que esta mulher carrega, meu Deus, é um desespero, que esta pessoa, está carregando, mas agora, neste momento, meu Pai, eu já posso, contemplar, pelos olhos da fé, meu Deus, este demônio, caindo por terra, esta obra, maligna, caindo por terra, e o teu nome, sendo glorificado, move as tuas mãos, meu Pai, move as tuas mãos, dentro deste hospital, dentro desta CTI, move as tuas mãos, meu Pai, em todas as áreas, meu Deus, que esta pessoa, está perdendo, necessitando, meu Pai, meu Deus, tu és o Deus, que faz coisas grandes, acontecer, da noite, para o dia, faz, meu Deus, agora, faz, Senhor, em prova, da vida, de cada um, meu Pai, que esta suplicando, que esta invocando, que esta necessitando, meu Pai, é da ajuda, do Senhor, meu Deus, ele não está pedindo, para homem, ela não está pedindo, para homem, meu Pai, ela está pedindo, ao Deus, que fez os céus, e a terra, meu Deus, o Senhor, é poderoso, para julgar, esta causa, o Senhor, é poderoso, para fazer, meu Pai, algo novo, acontecer, em prol, desta vida, em prol, desta família, meu Pai, em prol, daqueles, que estão, meu Deus, neste momento, Senhor, meu Pai, angustiado, Senhor, a vida, desta mulher, meu Pai, está somente, por um milagre, e milagres, não se explica, milagres, se aceita, meu Deus, eu oro, por aqueles, que estão, cancerosos, desenganados, pelos médicos, Senhor, todas as noites, meu Pai, é uma dor, insuportável, que tem atingido, o corpo, desta pessoa, todas as noites, meu Pai, ela enfrenta, pela mesma batalha, ela enfrenta, a mesma guerra, os mesmos desafios, meu Pai, mas agora, neste momento, em que eu me coloco, na Tua presença, Senhor, eu Te clamo, eu Te peço, eu invoco, meu Pai, o Teu nome, Senhor, porque eu sei, o meu Pai, que é hoje, o dia da vitória, é hoje, o dia do milagre, é hoje, o dia da cura, é hoje, o dia, meu Pai, que o Senhor, escolheu, para transformar, as lágrimas, do que chora, sai daí, espírito do inferno, sai daí, obra do mal, sai daí, obra maligna, sai daí, espírito do desespero, sai daí, espírito do saravá, sai daí agora, em nome de Jesus, de Nazaré, eu Te repreendo, espírito maligno, eu Te repreendo, espírito diabólico, eu Te repreendo, espírito da solidão, eu Te repreendo, espírito da depressão, tira, meu Deus, agora, do caminho, desta pessoa, meu Pai, fortalece, meu Deus, agora, a vida, desta pessoa, fortalece, meu Deus, a vida, daqueles que estão, Senhor, neste exato momento, meu Pai, meu Deus, pensando, que é o fim, da sua vida, e já estamos vendo, um novo recomeço, toca, meu Pai, agora, meu Deus, é o sangue, desta pessoa, que está comprometido, meu Pai, é a leucemia, meu Deus, é uma doença, maligna, maléfica, meu Pai, que foi enviada, Senhor, o inimigo conseguiu, desequilibrar a fé, desta mulher, o inimigo conseguiu, meu Pai, meu Deus, deixar, ela desesperada, ele desesperado, Senhor, mas agora, nesta oração, ó, meu Pai, o inimigo, tem que bater, em retirada, e o teu nome, será glorificado, conceda esta benção, conceda esta vitória, conceda este milagre, meu Pai, ó, Deus, fortalece mesmo, honra mesmo, e garante, a tua grande benção, a noite, da tua serva, meu Pai, eu apresento, meu Deus, cada um, Senhor, que está entrando, neste momento, que está clamando, neste momento, que está invocando, neste momento, meu Pai, meu Deus, é almas, angustiadas, é almas, desesperadas, é almas, aflitas, é almas, dilacerada, meu Pai, machucada, ferida, mas não está derrotada, ó, meu Deus, eu estou vendo, pelos olhos da fé, este povo orando, este povo clamando, este povo invocando, meu Pai, é o teu nome, Senhor, será glorificado, meu Pai, é em cada área, meu Deus, o teu nome, será exaltado, Senhor, ó, meu Pai, é a tua palavra, que nos diz, chorai com os que choram, se alegrar e com os que se alegram, e aqui estamos, ó, meu Pai, intercedendo com os que intercedem, orando com os que oram, meu Pai, meu Deus, move as tuas mãos, poderosa, meu Pai, em prol de cada vida que está clamando, em prol de cada vida que está invocando, meu Pai, neste momento, meu Deus, realiza, Senhor, esta grande obra, realiza, meu Deus, este grande milagre, é um grande mover do Senhor, que já começou, meu Pai, a acontecer em nossas vidas, por intermédio do Senhor, ó, meu Deus, o Senhor é, a nossa fortaleza, o Senhor é, o nosso socorro, bem presente, na hora da angústia, então move, meu Deus, as tuas mãos, dentro deste hospital, dentro deste presídio, dentro deste calabouço, meu Pai, que esta pessoa, está vivendo, Senhor, meu Deus, ela está preste, a cometer o suicídio, meu Pai, se o Senhor, não estender as tuas mãos, ela não sabe, o que será da vida dela, meu Deus, e é por isso, que neste momento, de oração, eu clamo, neste momento, de oração, meu Pai, eu peço, Senhor, eu invoco a ti, Senhor, meu Deus, as tuas mãos, é poderosa, para colocar, o grande milagre, e trazer, Senhor, meu Deus, a salvação, e trazer, meu Pai, a libertação, Senhor, neste momento, meu Deus, que nós estamos aqui, nós estamos pedindo, ao Deus, que fez os céus, e a terra, meu Deus, tudo que o Senhor faz, é com perfeição, tudo que o Senhor faz, meu Pai, nós vemos, a tua glória, nós vemos, a tua unção, nós vemos, Senhor, o teu mover, se movendo, meu Pai, meu Deus, a tua cura chegando, o teu livramento, chegando, Senhor, em prol de cada vida, meu Deus, essas vidas, que estão dobrando, joelhos agora, e orando, meu Pai, estão na fé, porque já entendeu, Senhor, que passarás os céus, e a terra, mas a tua palavra, não passará, move, meu Deus, agora, move, Espírito Santo, move, meu Deus, em prol, de cada vida, Senhor, meu Deus, que está entendendo, meu Pai, que vale a pena orar, vale a pena clamar, vale a pena invocar, o teu nome, Senhor, buscaia o Senhor, enquanto se pode achar, e é por isso, meu Deus, que eu estou aqui, Senhor, neste momento, orando, clamando, suplicando, meu Pai, atende a nossa oração, atende a oração, daqueles que estão, meu Pai, meu Deus, desprezado pela família, desprezado pelos amigos, pelos seus colegas, meu Pai, mas não está sendo desprezado pelo Senhor, então abraça, meu Pai, abraça, meu Deus, esta alma agora, abraça, meu Deus, este povo, abraça, meu Deus, aqueles que estão, Senhor, neste momento, meu Pai, ó meu Deus, dobrou o joelho, Senhor, meu Deus, está com a sua voz, embargada pelas lágrimas, meu Deus, não consegue orar, não consegue buscar a tua face, não consegue, Senhor, ó meu Pai, a dor é muito grande, é uma dor nos rins, no fígado, no baço, meu Pai, é uma dor que não passa, mas agora, neste momento, meu Pai, eu já estou vendo, estas dores, sendo repreendida por ti, repreende mesmo, meu Pai, esta dor infeliz, meu Pai, meu Deus, esta pessoa, dobrou o joelho, está orando, eu prefiro morrer, do que sentir, essas dores, mas agora, neste momento, eu já estou vendo, meu Pai, as dores desaparecendo, o milagre chegando, as dores desaparecendo, e a cura chegando, traz a cura, meu Pai, traz a salvação, meu Pai, traz a libertação, meu Pai, traz, Senhor, para a vida daqueles que estão, neste momento, meu Pai, em uma fé inabalável, clamando, buscando a ti, de coração aberto, meu Deus, eu tenho certeza, que o teu mover, será grande, eu tenho certeza, meu Pai, que a resposta, chegará, este povo, meu Pai, viverá milagres, que nunca viveu, na história, da sua vida, produzido, pelo Senhor, milagres, não se explica, milagres, testemunha, milagres, meu Pai, é o que nós viveremos, a partir de agora, milagres, meu Pai, é o que os nossos olhos, contemplarão, o Senhor, fazendo, a partir de agora, move, Espírito Santo, tem liberdade, Espírito Santo, tem liberdade, para agir, tem liberdade, para fazer, tem liberdade, para manifestar, meu Pai, o teu poder, a tua graça, a tua unção, Senhor, o Papai, vai enviando, meu Pai, os teus anjos, agora, dentro deste hospital, dentro, meu Pai, desta casa, meu Deus, esta família em luto, meu Pai, esta família, meu Pai, que carrega uma dor, dentro do coração, uma dor na alma, meu Pai, meu Deus, desperta ela, para orar, desperta ele, para orar, meu Pai, desperta, meu Deus, o teu povo, para clamar, meu Deus, agora, desperta, meu Deus, desperta, desperta, Senhor, os teus servos, para dobrar os joelhos, e orar, meu Pai, e clamar, meu Deus, a oração, Senhor, é a chave da vitória, meu Deus, sem oração, não tem milagres, ó, meu Deus, e é por isso, que eu me coloco agora, na tua presença, como intercessor, meu Pai, meu Deus, como um canal de benção, para a vida daqueles, que estão, Senhor, em grandes aflições, meu Deus, ela já pensou, em tirar até a sua própria vida, livra do mal, Senhor, livra do homem sanguinário, livra, meu Deus, do homem, meu Pai, que maquina o mal, Senhor, todos os dias, meu Deus, a nossa vida é cercada, por homens maus, Senhor, por pessoas, meu Pai, que carrega ódio no coração, ó, que carrega uma ira no coração, ó, uma revolta no coração, ó, mas agora, neste momento, eu já estou vendo, meu Pai, é o teu braço forte, pelejando pelo teu servo, pelejando pela tua serva, peleja, meu Deus, agora, atende, meu Deus, agora, a nossa oração, que nós estamos fazendo, meu Deus, nós não estamos pedindo, a homem, meu Pai, nós não estamos, meu Deus, em orações repetitivas, mas a nossa oração, meu Pai, demonstra, meu Deus, o que nós desejamos, das tuas mãos, eu desejo, meu Pai, ver, meu Deus, as tuas maravilhas, acontecendo, em cada lar, em cada casa, em cada ambiente, meu Pai, meu Deus, livra o teu povo, meu Pai, livra, meu Deus, dos laços do inimigo, hoje, quinta-feira, meu Pai, quantas pessoas tiveram, um dia tribulado, um dia perturbado, meu Pai, muitas pessoas, tiveram, meu Pai, um dia, meu Deus, que não deseja, para ninguém, meu Pai, mas eu tenho certeza, que agora, neste momento, de oração, meu Deus, o Senhor fará, um grande mover, o Senhor honrará, meu Pai, aquele que clama, aquele que pede, aquele que invoca, meu Pai, meu Deus, é o teu servo, é a tua serva, meu Pai, diante do Senhor, clamando, invocando, pedindo, e apresentando, meu Pai, meu Deus, nós apresentamos, a nossa súplica, ao Senhor, agora, nós apresentamos, meu Pai, a nossa dor, ao Senhor, agora, move, meu Deus, as tuas mãos, move, meu Pai, as tuas mãos poderosas, move, meu Deus, as tuas mãos divinas, Senhor, move, meu Pai, em prol de cada vida, em prol de cada pessoa, meu Pai, meu Deus, que está, Senhor, meu Deus, enfrentando, uma guerra, meu Pai, com o filho, nas drogas, com o filho, na bebida, mas agora, neste momento, eu já posso, contemplar, meu Pai, é pelos olhos da fé, as tuas mãos, atuando, as tuas mãos agindo, as tuas mãos, trazendo, resposta, meu Pai, para aqueles, que estão, meu Deus, necessitando, é de um milagre, das tuas mãos, meu Deus, nesta peleja, não tereis, que pelejar, o Senhor, pelejará, por nós, peleja, pelo teu servo, peleja, pela tua serva, meu Pai, meu Deus, que está, neste momento, de joelhos dobrados, Senhor, clamando, pedindo, salva, Senhor, liberta, Senhor, transforma, Senhor, faz a tua obra, meu Pai, que o Senhor, já começou a fazer, por intermédio, meu Pai, desde o primeiro dia, em que esta campanha, foi anunciada, meu Deus, eu já estou vendo, eu já estou vendo, meu Pai, o Senhor, trazendo, meu Pai, a paz para este coração, a paz para esta alma, meu Pai, a paz para a vida, desta pessoa, meu Deus, que necessita muito, de um mover do Senhor, move, meu Pai, agora, move, meu Deus, as tuas mãos, tu és poderoso, para jogar por terra, meu Pai, as artimanhas, de Satanás, meu Pai, todos os levantes, do inimigo, meu Pai, tem que bater, em retirada, para o teu nome, ser glorificado, meu Deus, o Senhor, move, as tuas mãos, poderosa, livra-nos do mal, Senhor, livra, meu Pai, livra, meu Deus, a vida deste homem, livra, meu Deus, a vida desta mulher, meu Pai, que neste momento, tão especial, está clamando, ela está clamando, porque ela sabe, meu Deus, que a oração, ela pode, meu Deus, derrubar muralhas, quebrar obstáculos, abrir porta, onde não há porta, atende, meu Deus, agora, atende, Senhor, atende, meu Pai, o clamor de cada um, meu Deus, ela é grata a ti, por tudo, ele é grato a ti, por tudo, meu Pai, por tudo, que o Senhor, tem feito, nós agradecemos, agradecemos, pelo dia de hoje, pelas almas salvas, pelas almas libertas, pelas almas transformadas, meu Deus, o teu nome, é glorificado, em todos os ambientes, meu Pai, o teu nome, é exaltado, Senhor, em todos os ambientes, meu Pai, meu Deus, que coisa tremenda, é contemplar a fé, meu Pai, de cada um, meu Deus, que dobra o joelho, Senhor, que clama, que pede, que invoca, meu Pai, o teu santo nome, neste momento, meu Deus, a tua casa, meu Pai, os teus servos, a tua obra, meu Pai, quais, meu Deus, agora, os teus milagres, Senhor, para despertar a fé, deste povo, porque o Senhor, não mudou, o Senhor, é o mesmo ontem, hoje, e será eternamente, leva, meu Deus, então, agora, o teu milagre, através desta oração, este povo, vai testemunhar, que foi curado, por ti, este povo, vai testemunhar, que foi liberto, por ti, que foi transformado, pelo poder, da oração, oh, meu Pai, move, Senhor, move, Senhor, agora, move, em cada ambiente, meu Pai, move, meu Deus, em cada área, da casa, move, meu Deus, agora, repreendendo, meu Pai, esta angústia, meu Deus, no coração, desta mulher, esta tristeza, maligna, maléfica, você não pode mais ficar aí, Satanás, sai daí agora, sai da mente desta criança, sai da mente deste homem, sai da mente desta mulher, sai daí agora, pelo poder do sangue de Jesus, é você que fala, Satanás, no ouvido dela, é você que fala, no ouvido dele, é você que perturba a mente dela, meu Deus, agora, Senhor, neste momento, meu Pai, meu Deus, eu posso contemplar, o Senhor repreendendo, a força do mal, repreende, meu Deus, agora, a forças diabólica, a força satânica, meu Pai, que atua, meu Deus, no mundo espiritual, que luta, meu Deus, contra a vida desta pessoa, que luta contra a vida deste homem, nós te repreendemos agora, nós te repreendemos agora, espírito do mal, espírito de angústia, espírito de depressão, espírito de solidão, tudo o que você planejou, sai daí agora, sai desta casa, sai desta família, sai da mente deste homem, sai da mente desta mulher, espírito maligno, sai daí, porque agora, meu Pai, as tuas mãos estendidas, já estão, venha confirmar, meu Pai, através da oração, através do clamor, meu Pai, que nós estamos fazendo, aos teus servos, meu Pai, nós apresentamos, neste dia, a tua serva, meu Pai, nós apresentamos, neste momento, meu Deus, os aflitos, nós apresentamos, nesta hora, meu Pai, meu Deus, é algo tremendo, meu Pai, meu Deus, que o Senhor já está fazendo, é tremendo, meu Pai, contemplar, meu Deus, ó Senhor, algo grande acontecendo, meu Pai, na vida de cada um, Senhor, que está clamando, que está buscando, meu Pai, a tua face, enquanto se pode achar, faz, meu Deus, agora, neste momento, meu Pai, de oração, Senhor, que nós estamos buscando, que nós estamos clamando, ó meu Deus, realiza o teu milagre, meu Pai, meu Deus, através desta oração, através da intercessão, Senhor, meu Deus, tira os obstáculos, tira, Senhor, agora, do caminho desta pessoa, tira, meu Deus, agora, da mente deste homem, da mente desta mulher, meu Pai, da mente, Senhor, dos aflitos, e dos necessitados, meu Pai, meu Deus, que necessitam muito, de uma resposta do Senhor, ó meu Pai, trabalha, Senhor, agora, meu Deus, na casa, no lar desta pessoa, meu Pai, que estão orando, que estão clamando, que estão pedindo, meu Pai, que estão invocando, neste momento, momento, porque já entendeu, Senhor, que tudo, é para a Tua glória, é a Tua glória, que será derramada, é a Tua chequená, meu Pai, que será derramada, meu Deus, agora, através da oração, toca na saúde, toca na casa, toca no lar, meu Pai, vai tocando, Espírito Santo, toca mesmo, meu Pai, toca, meu Deus, em cada vida, toca, meu Deus, em cada lar, Senhor, toca, meu Pai, honra, meu Deus, agora, a fé de cada um, que está clamando, a fé de cada um, que está buscando, meu Deus, e meu Pai, são almas preciosas, ao Teu reino, meu Deus, são almas, que estão buscando, força, para ser renovado, força, para ser, meu Pai, agraciado, pelo Teu poder, então, toca, meu Deus, agora, confirma, meu Deus, agora, age, meu Deus, agora, neste momento, de oração, Senhor, eu creio, eu creio em Ti, Senhor, eu creio, meu Pai, que através da oração, o Senhor fará, milagres acontecer, o Senhor fará, meu Pai, as Tuas maravilhas, acontecer, na vida daqueles, que estão, meu Pai, desesperado, necessitando, neste momento, meu Pai, necessitando, neste momento, meu Pai, é de um mover das Tuas mãos, toca, Senhor, renova, Senhor, trabalha, Senhor, na casa desta mulher, na casa deste homem, na casa daqueles, meu Pai, que estão, neste momento, meu Deus, necessitando muito, é de um mover das Suas mãos, confirma a Tua benção, confirma o Teu milagre agora, é o que eu Te peço, e Te agradeço agora, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus, amém, e amém, Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí está, queridos, e amados irmãos, a oração que move, as mãos de Deus, Deus já começou a trazer resposta para a Sua oração, Deus já começou a trazer resposta para o Seu clamor, neste momento de oração, eu já pude contemplar o braço forte do meu Deus, te ajudando a se levantar, levante a sua cabeça, porque algo do céu já começou a acontecer, Deus é Deus que faz, Deus é Deus que realiza, Deus é Deus que trabalha, Deus é Deus que quando vem para fazer, homem nenhum pode impedir, e eu pude contemplar a mão de Deus fazendo, algo novo acontecendo, por intermédio desta oração, a oração que nós acabamos de fazer, já começou a trazer, uma grande resposta de Deus para a sua vida, você crê? então vamos lá, neste momento eu quero pedir, para você que pode compartilhar, compartilhe agora, com o maior número de pessoas, que você possa compartilhar, envia agora, para o maior número de pessoas, que você possa enviar, porque a mão de Deus, ela já começou, a trabalhar, em prol da sua vida, e em prol da sua querida, e amada família, só prepare, para você ter uma noite tranquila, vai dormir agora, vai ter uma noite tranquila, vai ter sossego para a tua alma, e alívio para a tua dor, que Deus abençoe, compartilhe, envie para o maior número de pessoas, que você possa enviar, envie o seu pedido de oração agora, lá no Instagram, pastorguivair.silva, já envia agora mesmo, pode enviar agora mesmo, pode enviar, envia agora mesmo, que nós vamos, neste momento, te adotar, como meu filho na fé, pastorguivair.silva, já deixe o seu joinha, o seu like, e compartilhe esta oração, hoje é quinta-feira, o dia da sua vitória, o dia da sua vitória,